Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais o Minha Saúde, que é o seu programa semanal com informações e dicas para você cuidar muito bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. E lembre que esses e outros programas você também pode conferir no canal da Unimed Terezina lá no YouTube. Vai lá, curte, compartilhe os vídeos e também se informa porque tem muito conteúdo interessante para você. Olha gente, hoje nós vamos falar sobre as disfunções renais. Esse é um problema grave que exige um cuidado especial. Os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia indicam que o número de doentes renais no Brasil dobrou na última década. Estima-se que 10 milhões de brasileiros sofram de alguma disfunção renal. Para tratar sobre esse assunto tão importante, nós estamos recebendo hoje aqui no Minha Saúde o nefrologista Avelar Alves da Silva, que é médico da Unimed Terezina. Doutor Avelar, bem-vindo à Minha Saúde, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como você está? Tudo ótimo, doutor. Para começar a nossa conversa, eu já gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a principal função desses órgãos tão importantes. São dois rins, gente, que nós temos e que são importantíssimos para o funcionamento do nosso corpo. O doutor Avelar vai explicar exatamente qual é a função renal. Os rins, eles recebem em cerca de 20% de todo o dedo cardíaco, ou seja, de todo o sangue que é bombeado, 20% vai para o rim. Em resumo, ele faz uma filtração do sangue em torno de 15 vezes por dia. É exatamente o órgão responsável por filtrar o nosso sangue. Isso. A responsabilidade é grande. É grande, é um órgão pequeno, mas extremamente importante para manter a estrutura corporal. Quando o indivíduo toma muito líquido, o rim tem a obrigação de saber o que é que realmente as células do organismo precisam. Aquilo que não for importante, ele vai eliminar através da urina. Isso ele faz através de um filtro, um filtro extremamente complexo. Então, a primeira função dele básica é esse equilíbrio, que nós chamamos de equilíbrio hídrico do organismo. A segunda função básica, ainda é também de equilíbrio, é que quando o indivíduo se alimenta, ou mesmo que ele fique em jejum, as nossas células, elas produzem substâncias tóxicas, produzem ácidos. E essas substâncias tóxicas, elas precisam ser eliminadas. Quem faz isso são os rins. Doutor, quais são os principais problemas que estão relacionados à dificuldade de funcionamento dos rins? As principais doenças e disfunções que acometem o rin, a gente separa em aquelas doenças que são próprias do rin, que surgem no próprio rin, ou aquelas doenças sistêmicas que acometem o rin. Dentre as doenças sistêmicas, aí é importante todo tipo de informação, para que a população saiba disso, que a hipertensão arterial e a diabetes são as duas principais doenças, em termos de prevalência, em termos de incidência, em termos de gravidade, que acometem os rins e podem levar a uma disfunção, que é a chamada terapia renal substitutiva. Além desses dois, os fatores externos também podem interferir, doutor, na disfunção renal? Quando a gente fala de fatores de risco, a própria idade, o envelhecimento, os indivíduos que têm acima de 60 anos, já é um fator de risco. Então, vamos lá. A idade é um fator de risco, hipertensão é um fator de risco, diabetes, obesidade é um fator de risco, tabagismo é um fator de risco, sedentarismo é um fator de risco. Então, indivíduos que têm história familiar, apresentei um tio, um avô, um primo que teve uma doença renal, precisou fazer a morte de alas, isso é um fator de risco. O próprio indivíduo que já teve uma internação, por exemplo, mais atualmente agora, paciente que teve Covid e precisou ir para uma UTI e tem que fazer a morte de alas. Esse paciente, daqui para frente, ele é um doente com fator de risco para desenvolver doença renal crônica. Exatamente, é tanta coisa, né? Alguns a gente pode controlar como esses fatores externos, né? Tabagismo, sedentarismo, outros estão intrínsecos aí ao organismo de cada pessoa. E realmente essas situações pós-Covid também são muito complicadas. Eu conheço uma pessoa que perdeu os dois rins e precisou fazer transplante por causa de uma situação pós-Covid. É impressionante. O doutor Avelar destacou aqui para a gente esses fatores de riscos, né? Que são problemas renais, como a obesidade, por exemplo. E por isso, cuidado com a alimentação é tão importante. Para explicar para a gente quais são os alimentos que podem contribuir para o surgimento dos problemas renais e quais devem ajudar a prevenir esses problemas, nós vamos ouvir agora a nutricionista Nayane Pierotti. Ela é do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimédia Terezinha, o NAIS. E a gente vai acompanhar aqui no Telão, meu porra. Olá, Nádia. Existe um grupo de alimentos que são os alimentos processados, que são aqueles que são adicionados açúcar ou sal na sua composição. E os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que são adicionados educorantes e conservantes. Esses grupos de alimentos, eles aumentam a incidência de algumas doenças, como por exemplo a obesidade e as doenças renais crônicas. Como por exemplo a mortadela, o salame, o presunto. Para aqueles pacientes que têm o diagnóstico da doença renal crônica, esses pacientes devem procurar uma nutricionista especialista, para que ela possa prescrever uma dieta individualizada. Para prevenir o surgimento desse tipo de doença, é uma alimentação que seja rica em ferro, como por exemplo os vegetais folhosos, como o alface, a couve. Alimentos que sejam ricos em vitamina C, como por exemplo a cerola, o limão, a goiaba, o caju. E preferir por frutas que tenham a quantidade reduzida de potássio, como por exemplo o abacaxi, o mamão, a manga. Agora outra coisa muito importante, né doutor Avela, além da alimentação, é a hidratação. A gente já falou aqui, a falta da ingestão adequada de água e líquidos é um dos principais fatores que levam à formação do famoso cálculo renal. Muita gente tem esse problema. Então a Nayane, que é nutricionista, vai falar um pouco mais pra gente sobre essa importância. Então, Nádia, a água é importantíssima para o funcionamento do organismo como um todo e principalmente para a prevenção das doenças renais crônicas. Então a quantidade de água que a gente deve ingerir, ela é uma quantidade que deve ser calculada de forma individualizada. A gente faz um cálculo simples multiplicando de 30 ml a 35 ml por quilo de peso ao dia. Ou a gente pode colocar uma meta diária de no mínimo 3 litros de água por dia, que seriam duas garrafas de 500 ml a cada turno durante o dia. Você já está sabendo que tem o aplicativo Unimed Life? Já estou aqui com o celular, já baixei o aplicativo. Esse é o app dos hospitais da Unimed Teresina. E com ele, você marca consultas, você confere resultados dos seus exames, monitora a sua saúde e, olha, adianta também o seu atendimento de urgência antes mesmo de você chegar até o hospital, não é legal? É muito mais agilidade para você. Eu adorei essa novidade. Já baixei o aplicativo, baixa também no seu celular. Você que é beneficiário da Unimed Teresina, tem para o Android e também para o iOS. Esse app Unimed Life, os cuidados dos hospitais Unimed, onde você estiver. Bom, vamos agora às perguntas que estão chegando aqui, doutor Avelar, dos nossos seguidores nas redes sociais da Unimed Teresina. Vamos aqui à primeira pergunta. Meu nome é Eduardo e minha pergunta é para o doutor Avelar. Quais os sintomas que podem indicar o problema renal? Os sintomas mais comuns que levam as pessoas a procurar um clínico ou nefrologista normalmente são o quê? Dores lombar, pela própria topografia, localização do rio na região lombar. Então, o paciente tem dor e essa dor, é claro que tem outros diagnósticos diferenciais, mas uma possibilidade é que seja alguma doença renal, cálculo renal, infecção urinária. Então, esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma são alterações urinárias. O paciente, ele se queixa de uma dificuldade de fazer, de urinar, de fazer xixi, ele sente um ardor, então ele sente uma mudança na coloração da urina. Então, também são sinais e sintomas que o levam a procurar o nefrologista. Temos mais uma pergunta aqui, doutor Avelar, vamos ver. A Sônia Maria gostaria de saber quais os riscos dos chás emagrecedores para os rins. Bom, o chá, a gente, é uma pergunta que é muito corriqueira no consultório. Doutor, eu posso tomar chá disso, chá de quebra-pedra, chá disso, chá daquilo. Então, assim, não existe evidência na literatura de que esses chás, eles vão ter uma interferência positiva em relação ao funcionamento, em relação a cálculos, em relação a infecção urinária. A grande preocupação é evitar chás de produtos desconhecidos. Os produtos que são naturais, que são conhecidos, eles não vão ter nenhuma interferência negativa. E chá, a gente sempre recomenda por um seguinte motivo. O chá, a gente, olha, pega então uma porção de chá, dilui isso em um litro de água. Vai tomando ao longo do chá. E aí, assim, o chá a gente recomenda sendo conhecido, até porque a gente está recomendando ao mesmo tempo um aumento na ingesta de líquido, que é a nossa meta. Doutor Avelar, muitíssimo obrigada pela conversa, extremamente esclarecedora e importante para os nossos telespectadores. Obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo. E vamos brindar com água, né? Vamos beber sempre. Saúde para o senhor, para a sua família, para todos nós, para você que está em casa. Na próxima semana, terça-feira, às 11h50, a gente te espera com mais um Minha Saúde. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.